O que é isso? Pode ter certeza Mais rápido que um pensamento Seu amor virá Por mais difícil que isso possa parecer Pra nós eu vou dizer Não vivo sem você Estrela do meu dia a dia Amante, amante seu Tão certo Qual o destino diz que é certo Só depende de nós dois Pode ser depois Não tem perigo a gente se afastar Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes rumo ao sonho Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes rumo ao sonho Mesmo se você disser pra mim Que não me quer Eu vou voltar Pode ter certeza Mais rápido que um pensamento Seu amor virá Por mais difícil que isso possa parecer Pra nós eu vou dizer Não vivo sem você Estrela do meu dia a dia Diamante, amante seu Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes rumo ao sonho Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes rumo ao sonho Tão certo Qual o destino diz que é certo Só depende de nós dois Pode ser depois Não tem perigo a gente se afastar Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes rumo ao sonho Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes rumo ao sonho 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 Abertura